Tamo junto galera, bem-vindos ao canal do Fabão, desafio novo de hoje, já confere e se inscreve no canal que o vídeo vai ficar top, vai ficar muito divertido, com certeza vocês vão gostar, desafio bacana aqui para nós, já se inscreve e compartilha esse vídeo para a galera e bora para o vídeo, valeu! Eita, esse foi bom, já começou o filé, vamos lá para mais um, errou, que pena, bora Fabio, vamos bagaçar, vai, ponto, vamos bagaçar, vai, ponto no terceiro chute, 20 pontos garantidos, quarto chute agora, ui, passou perto, 20 pontos, agora último chute, vai, vamos ver, Ah, acertou, deu para ouvir o barulho daqui, vai lá Jo, do lado de cara fiz 30 pontos, já coloquei uma baita pressão, para você trintou, agora vou ver para mim, vai lá que dá certo, já ficou pesado agora, deu para sentir aqui, boa! 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 5 pontos, 30 a 5, olha lá Jo, pode estar 25 pontos, mas 25, então vamos lá para o pessoal 25, Passou triscando, Passou triscando, Boa! Boa, boa, vai! Boa! Boa! É o quinto último agora, hein! Quinto último, hein! 2 é verdade! 35 né por enquanto não fiz nenhum acerto e você fez outra você fez outro acerto agora ai meu Deus agora complicou de vez complicou geral galera complicou geral 40 a 30 ai meu Deus ai meu Deus galera estou estou num beco sem saída agora dá para acreditar nisso 40 pontos galera vai ser difícil alcançar ainda mais ultrapassar terceiro chute terceiro chute em Fabio não dificulta as coisas não 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 dificulta não eu estou estou na beira do beco rapaz está difícil eu não quero nem ver o que vai ah não ah não 50 pontos dá para acreditar nisso ah não isso isso é ousadia demais eu 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 estou quase pedindo para ir embora desse desafio mais um ah não não faz isso não não velho não e o ufff uia que medo vai lá José vou explicar aqui a situação do Josué está 50 a 5 o caminho mais difícil você tem que acertar as 5 vezes no 10 aí fará 55 pontos tem um caminho mais fácil mas também difícil né que é acertar os vezinhos e fazer duas vezes 15 e uma de 10 mas é muito difícil acertar o vezinho né é difícil e quase impossível na verdade mas vamos tentar né galera porque a dificuldade já está já está 50 né e fazer 30 já era difícil agora piorou 50 vai lá Ju Ju vai me dar foder vai lá nada é impossível nada é impossível lógico mas vamos lá né um mas vai tudo ou nada acerta os vezinhos arrisca no vezinho tudo ou nada tem que chutar né tem vezinho e vezinho aqui e lá né então vamos ver é faltar o Rui Sejão vai Ju agora é só 3 de 15 agora é só 3 vai lá Ju vai lá pelo menos mais 10 pontos é faz difícil mesmo né caramba vai lá Ju mostra da sua habilidade encarna o Messi aí vai arroi Messi arroi Messi olha encarnou mesmo Messi hein e aí pessoal fui o grande vencedor da rodada o grande de camisa oi camisa oi tava hoje insano pessoal meu Deus 50 pontos numa pancada só dá pra acreditar rapaz nem eu acreditei nesses pontos né mas Vitor tudo certo né o Vitor ficou bem legal sim é verdade o Zulano finalzinho aí encarnou o Messi né é deu encarna o Messi aí ele foi lá encarnou deu pra se inspirar ali aí incorporou e veio e é isso aí galera se inscreve no canal deixa aquele like pra trazer o canal e compartilha o vídeo com os amigos pra trazer mais pessoas pro canal tá valeu galera até mais o 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 Obrigado.